Eu não sei onde eu encontrei coragem pra te ligar Umas três taças de vir, uma foto contigo me fez desmoronar Eu tô ouvindo outra voz aí, mas explica aí, não quero incomodar Mas já incomodando, eu só tô te ligando pra dizer te amo Deixa ele saber, me põe no viva voz que eu vou falar de nós Que há uma cama atrás eu tava com você Deixa ele saber, que até esse cordão com esse coração Você não tirou porque não quer me esquecer Oh, 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 oh